Olá, amigos do YouTube, eu estou aqui para vocês mais um vídeo de bug do Subway Surfers, que o inscrito mandou aqui pelas redes sociais, lembrando, se aconteceu algum bug bizarro com você no Subway Surfers, tire um print, ou melhor ainda, se você puder, grave um vídeo e mande para mim por alguma das redes sociais que estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Vamos lá então agora aqui para o Twitter, por onde o Eduardo mandou para mim esse bug e ele falou Marcelo, dá uma olhada nesse bug do Subway Surfers, eu estou chamando ele de bug do surfista Jake Prateado. Caraca, cara, eu ri muito desse bug quando eu vi pela primeira vez, vocês estão ligados que o Quarteto Fantástico tem um surfista prateado, né? No Subway Surfers nós também temos o nosso surfista prateado, é o Jake Prateado, olha este Jake, cara, o que aconteceu com o rosto dele, velho, que zoado. Bom, esse óculos rosa, isso aí acontece no Android, eu já vi várias vezes a galera me mandar aí print, inclusive talvez eu faça uma hora uma coletânea de tanto print que me mandam aí de coisa rosa no Subway Surfers, acho que é algum bug da versão de Android, porque de vez em quando realmente tem gente que manda ah, os menus ficaram tudo rosa, algumas coisas do gameplay rosa, o personagem ficou rosa, então isso aqui desconsidera que isso aqui é até normal, tá, esse óculos rosinha dele. Mas olha o rosto prata do Jake, tá prateado, parece, tipo, não é nem um prata normal, parece mesmo prata metálico mesmo, tá ligado? Nossa, velho, olha isso que bizarro, e ele ali surfando na prancha que voa, inclusive, né, que é a Orne. Olha que foda, cara, que complicado aqui esse bug, nunca tinha visto nada sequer parecido com isso aqui, tá, galera? Realmente é uma coisa totalmente inédita pra mim, nunca vi um personagem ficar prateado, isso é coisa 100% nova. Pedir qual aparelho que estava usando no gameplay, ele falou que era do filho dele, ele falou que é um lançamento da TP-Link, um Nepo C5. Não conhecia esse aparelho até agora, podia mostrar em vídeo, ele falou que podia. Cara, bem bizarro mesmo. Galera, comenta aqui embaixo na descrição, na descrição não, no campo dos comentários aqui do vídeo, se vocês já tiveram algum bug sequer parecido, alguma coisa no seu samba já ficou prateado, ou um personagem já ficou prata no seu jogo, eu quero saber, porque sério mesmo, até hoje ninguém nunca mandou nada sequer parecido pra mim. O negócio ali do personagem ficar rosa, isso aí eu já vi várias vezes, mas de ficar prateado, cara, nunca tinha visto. Vamos fazer um gameplay aqui com o mesmo Jake, com a prancha Orn aqui também, e vamos lá. Caraca, hein galera, coisa bizarra, muito legal ter agora registrado aqui no canal mais um bug do Subway. E se preparem que nas próximas semanas vai ter vários bugs ainda, que eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? A galera tem mandado muita coisa inédita, valeu aí pro pessoal que tem mandado, valeu aqui também, claro, pro Eduardo por ter mandado pra gente esse print, valeu mesmo, cara. E ele já tá desde ali de pequenininho, as crianças dele sendo ensinadas a jogar um bom jogo, hein? Os filhos dele já jogam Subway Surf, ele já mandou inclusive foto pra mim mostrando os filhos dele jogando. É, esse é um cara que ensina bem as crianças dele, é um que é um jogo bom. O Subway é um jogo muito bacana, que é um jogo que se você for levar a fundo, ele te ensina que você tem que batalhar pra conquistar as coisas, né? Porque se você não usa hack, você tem que ir lá jogar bastante, conseguir as suas moedas, tem que, ó, te ensina a administrar o seu dinheiro, porque você tem que administrar as suas moedas. No que que você vai gastar? O que que vale a pena? Por mais que esse negócio seja mais bonito, mas será que ele vale a pena? Ele é útil? Tem um monte de coisas legais no Subway. Então uma criança jogando Subway Surfers sem hack, tem até, sabe, uma coisa que você pode ver por trás, assim, mais a fundo do jogo, que pode te trazer umas coisas aí de ensinamentos legais, cara. Por isso que eu gosto de games, cara. Jogos, a maioria dos jogos, pra não dizer talvez todos, se você for aí pensar pro lado positivo deles, sempre tem muita coisa bacana pra você aprender com os games. Então, claro, só que tudo tem sua idade, você não vai colocar uma criancinha pequenininha demais pra jogar um jogo ultra-violento, não é bacana. Mas um joguinho, sabe, tipo um Subway Surfers, é muito legal você entregar pra uma criancinha jogar. Ela já vai, desde pequena, aprender ali a administrar algumas coisas que ela tem que jogar, que ela tem que batalhar, ela tem que melhorar nas coisas pra ela se dar bem. Muito legal, né? Ensina até alguns valores pra criança, enquanto ela vai se divertindo. E olha só, eu aqui viajando um pouco, filosofando. Mas realmente, né, galera, vocês não concordam comigo? É bacana, realmente, você aí jogar um Subway Surfers, dá pra uma criancinha aí, porque ele não tem nada de ruim num jogo desse, cara. É só realmente alegria. Claro, não dá pra deixar a criança viciar, não querer largar, porque senão, já não basta os adultos aqui, tipo eu aqui, viciadaço no Subway Surfers, imagina uma criança fazendo choro que não quer largar o Subway, ai, ai, ai. Bom, galera, mas era isso que eu queria mostrar aqui pra vocês. Nossa, eu fugi até um pouco do assunto, né? Esse bug, então, do Jake Prateado, Jake Surfista Prateado, sei lá, como vocês preferirem chamar. Não esquece de deixar seu like nesse vídeo, se você curtiu aqui eu trazer esse gameplay, mostrar esse bug, quer que eu traga mais vídeos como esse, deixa seu like aqui embaixo pra apoiar o trabalho do canal. Também compartilha o vídeo, assim você ajuda ainda mais o canal. Valeu aí pra galera que compartilha os vídeos aqui, vocês são muito, mas muito feras. Brigadão mesmo. Pois bem, galera, agora sim eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido este bug e este gameplay. Um grande abração a todos e até o próximo vídeo. Fui! Um grande abração a todos e até o próximo vídeo.